Em outubro, Gaspar voltará a ser notícia na Rede Nacional, mas desta vez o assunto é bom. O talento artístico da cidade será representado pelo professor Guilherme Lopes, mais conhecido como Cachopa, que gravou essa semana uma participação no programa da Xuxa. Guilherme, que dá aulas de artes na Rede Municipal de Ensino, se inscreveu em um concurso de calouros realizado pelo programa, para tentar impulsionar sua carreira musical. Eu mandei a inscrição para o programa, deu coisa de três semanas, quatro semanas, eles entraram em contato dizendo que meu vídeo tinha sido aprovado, passando as informações da música que eu iria tocar, mandando o vídeo para mim e tudo mais. Cheguei lá no domingo, no Rio de Janeiro, às 10 da manhã fui para o Projac, fomos lá esperar, se concentrar, conversar com o pessoal da produção, Fly, todo mundo. E gravamos aquele vídeo que está no YouTube, que é do ensaio, foi por volta de uma hora da tarde, e às três horas a Xuxa chegou, chegou toda a plateia, a gente gravou o programa e tudo mais. Natural do estado de São Paulo, ele mora em Gaspar há 14 anos. A música começou a fazer parte de sua vida na adolescência, quando começou a aprender a tocar violão. Hoje, ele toca em um trio e também segue atividade solo, tocando em bares da região. Para o músico, o que falta em Gaspar é espaço para os artistas se apresentarem. Uma coisa que eu sinto falta em Gaspar é espaço para a exposição artística dentro do próprio município. Porque a maioria dos músicos que já estão aí consolidando um caminho, fazendo trilhando um caminho, normalmente tem que se apresentar fora. São poucos bares na cidade e as apresentações, entendeu? Eu tenho o festival da canção e uma outra coisa esporádica que reúne a comunidade e que dá para a banda se apresentar. Assim como a maioria dos artistas daqui, Cachopa buscou espaço fora e espera que, com a veiculação do programa global, surjam novas oportunidades. E essa é a dica que o cantor dá para quem também tem o sonho de ser um artista de sucesso. Eu acho que o principal é se sentir seguro, sabe? Meter a cara, tentar. Se tu não tentar, tu nunca vai sair do lugar. Na vida nem tudo tu vai acertar de primeira, nem tudo tu vai conseguir sucesso na primeira vez, mas o negócio é nunca desistir, levantar a cabeça, aceitar as críticas, receber elas bem, saber digerir elas e ir para a frente. Além do gasparense, outros cinco candidatos participaram daquela etapa do concurso. Um do Espírito Santo, um de São Paulo e três do Rio. Para o programa, Guilherme gravou duas músicas, São Gonça, de Seu Jorge, e A Primeira Vista, de Chico César. A primeira música foi a que ele apresentou aos jurados durante o programa da Xuxa, mas o resultado do concurso, só assistindo para saber. E não duvide que um dia eu te darei o céu, o meu amor junto com o anel, para a gente se casar, no cartório ou na igreja. Se você quiser, se não quiser, tudo bem, meu bem, mas tente compreender, tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou, e eu fiquei a pé.